outros ambientes a assistir a esta sessão. O município da Maia tem vindo a reduzir a taxa de IMI que, tal como seria expectável, tem tido como consequência uma redução da receita municipal. Afirma o Executivo que essa redução foi possível graças ao saudável equilíbrio das finanças municipais. Este ano, mais uma vez, é proposta uma redução do IMI. Atento ao atual quadro de crise humanitária, justificar-se-ia, no nosso entender, que tivesse havido mais audácia na redução, atenta, a tão propalada saúde financeira das contas municipais. Como é sabido, o Bloco de Esquerda tem defendido a compensação da perda de receita a arrecadar em sede do IMI, majorando 30% e no dobro as taxas a aplicar aos prédios urbanos degradados e a prédios rústicos, respectivamente, cujo estado de conservação e abandono se enquadram nas situações previstas nos pontos 8 e 9 do artigo 112 do Código do IMI. Compete aos municípios decidir sobre recurso a estes mecanismos de compensação da perda de receita, resultante da tomada de medidas mais benignas para quem cuida do seu património de forma diligente, com segurança, para todos e amiga do ambiente. Tenha, assim, coragem e queira o Executivo do Município da Maia aplicar o previsto e admitido em sede do Código. Relativamente ao IMI familiar proposto, o IMI considera a sua aplicação injusta, uma vez que apenas está prevista uma redução de 70 euros à coleta do IMI para agregados familiares com 3 ou mais dependentes. Para minorar esta injustiça, vem de novo apresentar uma proposta diferenciada consoante o número de dependentes do agregado familiar, esperando que o seu contributo seja assim considerado. Agregados familiares com 1 dependente, redução de 20 euros. Agregados familiares com 2, redução de 40. Agregados familiares com 3 ou mais, redução de 70 euros. Somos particularmente sensíveis à existência de agregados familiares com dependentes deficientes. Sabemos que em algumas destas situações, as famílias viram-se obrigadas a introduzir alterações ergonómicas nas suas habitações para assegurar melhor conforto a todos, aos deficientes e aos seus cuidadores. A acrescerem, os deficientes com mobilidade reduzida necessitam de equipamentos circulantes, obrigando o investimento financeiro de valor não negligenciável. Por tudo isto, ousamos recomendar ao Executivo que sejam providenciadas medidas de apoio social que no nosso entendimento poderiam ser enquadradas no âmbito das disposições fiscais de natureza municipal. Tenho dito muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra.